Hoje no quadro Joias do Mercado Imobiliário, o Torre Del Parque, um empreendimento da Oliveira Mello e a FR Incorporadora. O Setor Bueno ganhou um presente, o Torre Del Parque, um empreendimento da Oliveira Mello e a FR Incorporadora. Preocupando com o que há de melhor, o Torre Del Parque traz a beleza do Parque Vaca Brava, as galerias, escolas, shoppings, restaurantes, bares e toda a comodidade de morar no melhor setor de Goiânia, que confirma o seu sucesso. Ótima localização, área verde e ar puro traduz o novo conceito do empreendimento, o Happy Life, que tem como importância a qualidade de vida em primeiro lugar. O projeto de arquitetura interior é do arquiteto Vitor Tomé. Já o Paisagismo, quem assina é a arquiteta Marcia Simons. O Joias do Mercado Imobiliário de hoje traz uma novidade para vocês, o Torre Del Parque, um empreendimento da Oliveira Mello e a FR Incorporadora. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Gabriel, vamos falar do Torre Del Parque. Acho que um dos maiores diferenciais dele é a localização. Está perto de bares, dos melhores bares de Goiânia, restaurantes, shopping, escolas e também do Parque Vaca Brava, que é um dos maiores parques da cidade. A localização foi importante nesse projeto? Olha, nós demoramos praticamente uns dois anos para finalizar essa compra desse imóvel, que é um lugar que ninguém gostaria de vender. Então, os próprios moradores dos prédios antigos, que a gente lançamos e vendemos todos, pediam que nós fizéssemos esse empreendimento com quatro quartos, quatro suítes, com modificação, que poderia ser o três suítes também. Então, lançamos um prédio de 184 metros quadrados e de 164 metros quadrados. Todos com três garagens e escaninho. Então, foi um sucesso de venda e nós estamos muito satisfeitos com isso. 60% já foram vendidos dos apartamentos? 60% vendidos já. E a questão de prazo de entrega desse empreendimento? Acertamos que 36 meses é o ideal para eles pensarem e a gente fazer o produto dos sonhos deles. Como nós temos um acabamento muito bom, a gente tem um prazo necessário para fazer tudo o que precisa para ter um apartamento nota 10. E para quem quiser estar adquirindo um apartamento aqui no Torre Del Parque, entra em contato aonde? O estande de vendas está aqui das 8 horas da manhã até 20 horas da noite. Corretores de plantão, Adão Imóveis, está vendendo para a gente e os corretores do mercado. E já tem uma data para estar começando a obra? Pelas vendas, a gente vai antecipar o início das obras. Começar as obras agora em mês de abril e vamos entregar em abril de 2014. O que mostra que o Torre Del Parque já é um sucesso garantido? Eu acredito que sim. Pela quantidade de gente vindo aqui, através da mídia, através da imobiliária, através da Oliveira Nella e da EFR, estão vindo muito aqui. O Vitor Tomé é o arquiteto responsável pelo projeto arquitetônico de interior do Torre Del Parque, não é isso, Vitor? É isso. Boa tarde. Então, esse projeto foi um projeto que nós conseguimos ser muito felizes, porque é um projeto que foi desde o início, desde a aquisição do lote, até o lançamento que está sendo feito. E o projeto de arquitetura é todo o escritório. E a gente fez a parte de interiores, detalhamento de todas as áreas comuns. E tem o projeto de paisagismo que é da Márcia Simonsen. E nós conseguimos fazer um projeto muito bacana. O Gabriel, que é o diretor da empresa, ele falou aí que também, já que foi um processo que a gente foi ouvindo muito o mercado, para saber exatamente o que o pessoal da região estava querendo, porque é uma área que ele não podia errar, assim, como ele falou, que é uma área muito nobre no setor bueno. Então, assim, foi muito estudado. Então, assim, quando foi acontecer o lançamento agora, recente, foi um sucesso muito grande de vendas. Então, assim, os pontos mais bacanas do projeto são a integração que tem entre a área de... a varanda gourmet, que tem a cozinha junto com a varanda, que facilita muito quando a pessoa está recebendo um amigo ou uma visita. A gente tem a possibilidade de dois banheiros na Suite Master, que é uma tendência. Tem muitas pessoas que estão querendo isso. Então, assim, foi um ponto que a gente foi estudado para poder encaixar isso, para poder fazer toda essa harmonia. E tem a opção do furô na varanda. Que é uma novidade. É uma novidade muito bacana que a gente conseguiu colocar. Então, assim, tem vários pontos. A gente tem aquela veneziana integrada com a janela na Suite Master, ar-condicionado em todos os quartos, a sala. Vitor, e qual é a maior vantagem de ter um apartamento no Torre Del Parque? Na verdade, assim, existem vários pontos. A localização é maravilhosa. O projeto foi desenvolvido pelo meu escritório, mas realmente ficou muito bacana. Ele está, assim, sendo muito elogiado. E a gente vê o sucesso das primeiras. Então, a gente acredita que realmente é muito positivo. E a integração dos espaços, a construtora é uma parceria junto com a Oliveira Mello, junto com a UFR. São empresas muito sólidas, porcelanato de primeira qualidade em todos os ambientes. Então, assim, tudo é pensado para agradar o cliente. Então, assim, é uma parceria de tudo, assim, que eu acho que é a vantagem de morar aqui no Torre Del Parque. Um outro ponto de destaque aqui são as várias áreas de convivência. Fala um pouquinho para a gente. Então, aqui tem, nesse projeto, tem quase, aproximadamente, 3 mil metros de lazer. É uma única torre. Então, assim, tem um clube privativo. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito positiva. As áreas externas foram desenvolvidas pela arquiteta paisagista Marcia Simonsen, que ela faz um trabalho muito bacana em parceria com o escritório, que a parte de arquitetura foi desenvolvida pelo escritório. E tem piscina com raia de 25 metros. Tem quadra, tem mini-golf, duas varandas gourmet, tem espaço zen, tem inúmeras, inúmeras espaços externos. E espaços internos tem cinema, lan house, spa, brinquedoteca, playground, espaço de... tem kids, espaço kids. Tem espaço mulher. Tem inúmeros... Tem office, para quem quiser reunir também. A gente colocou logo na entrada do prédio, no hall, se a pessoa precisar de reunir, às vezes, um advogado, um profissional liberal. Tudo que era necessário, tem aqui. Necessário e ainda mais. A gente conseguiu colocar tudo nesse projeto. O apartamento decorado ficou lindíssimo. Eu visitei aqui, gostei muito. E para quem quiser conferir, pode estar vindo a partir de que horário aqui? Aqui fica das 8h às 19h, todos os dias. Tem plantão com corretores. Ou, se quiser entrar em contato com a construtora, tanto com a Oliveira Mello quanto com a UFR, também pode ser feito. Passa o endereço para quem quiser vir visitar aqui o decorado? Então, aqui fica no Setor Bueno, na T66, esquina com a C-235. É na quadra do Vaca Brava. Então, assim, está no melhor lugar de Goiânia. Então, está muito fácil. É só vir aqui conferir. A Vest Frame Moldura na Hora acaba de chegar à Goiânia trazendo para você produtos exclusivos. Quadros, pôsteres, telas, gravuras e um menu completo de serviços especializados em molduraria. Um trabalho artesanal e feito sob medida para você. Conheça nossa loja. Rua 15, número 545, Setor Oeste. Telefone 387-2844. A Feira de Milão está chegando. Junto com ela, um novo quadro no programa de casa. Tendências de Milão com Doricelma Mariotto. Um oferecimento, Plisset, Via Condote, Renatarantes e Florense. Instituto Vitaforma Espaços em Estética. Beleza e Bem-Estar ao seu alcance.